Oi, turminha. Tudo bem? Vamos para mais uma aulinha. Hoje nós vamos continuar falando sobre o idoso. E nós vamos fazer o exercício da página 49 até a 54. Então, vamos trocar uma ideia aqui agora. O que é envelhecer? Quando a gente fala, o que é envelhecer? Vamos pensando aí, eu vou compartilhar com você a tela para a gente continuar tendo esse papel, tá bom? Vamos lá. Nós já conversamos sobre o idoso, como que nós devemos tratar o idoso, fizemos reportagem, um texto de opinião, tudo relacionado ao idoso, né? Então, agora, o que é envelhecer? Envelhecer é apreciar a vida, alimentar paixões, né? Não é só de amor, não. Pode ser de música, de passear, de estar perto da família, né? Alimentar as paixões, manter o olhar curioso, ter uma liberdade de ser você mesmo. Hoje, sempre, apesar das dores, né? Aí, quando a gente vai ficando mais velho, vocês não sabem o que é isso, né? Mas, quando a gente vai ficando mais velho, a gente já tem uma dor aqui, uma dor ali, algumas desilusões, vários obstáculos no caminho. Então, você observa que envelhecer é adquirir experiência, né? Saber o momento. Você, quando a pessoa já tem uma certa experiência de vida, ela já consegue disseminar o que é certo, o que é errado, né? Até onde ela pode chegar. Então, a experiência, ela conta tudo. Envelhecer é muito bom. Feliz daquele que consegue chegar, né? A uma certa idade, tá? Então, você observa aqui, ó, olha o passo a passo, né? De como é o ciclo da nossa vida, né? Vamos lá. Ó, o nenenzinho, tá vendo? Careca, banguela, sem dente. Aí, já depois vem, ó. Tá vendo as fases aqui, que bonitinho? Ó, tá? Aí, depois vem pra fase, né? Do envelhecimento, que é o que nós estamos falando agora, tá? Então, são várias fases da nossa vida, né? Quatro fases, digamos assim, né? Vamos pra próxima. Todos os seres vivos possuem fases. Cada um de acordo com a sua espécie. Mas nós estamos falando do ser humano, né? Por exemplo, os seres humanos, eles possuem quatro fases, né? Quais são elas? A infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice. A velhice também é conhecida como a terceira idade, né? Você ouve muito falando, ah, fulano está na terceira idade. Ah, a melhor idade, né? Então, a gente sempre ouve os comentários nesse sentido. E a última fase do ser humano, no caso, né? É a velhice. O cabelo, os cabelos começam a embranquecer. Eu já estou cheio de cabelo branco. Os músculos ficam mais fracos. A pele mais enrugada. E a idade mais avançada. Então, aqui também a tia fez outra ilustração. A menininha, tá vendo? Embora tenha mais de quatro pessoas aqui, poderia ser só quatro. Mas aqui a gente coloca, né? A infância. Aqui, ó, é considerada infância. Tá vendo? Aqui a adolescência. Aqui a fase adulta, né? Essas três aqui podem se considerar a fase adulta. E aqui a última fase que é a velhice. Tá bom? Vamos agora entender. O que é a velhice? A gente acabou de falar, né? O que é a velhice? A velhice nada mais é do que, ó, é ter experiências, né? No caso, experiências, é saber como agir em determinados assuntos, né? O que mais a gente pode colocar, né? Ter experiência, saber como agir em determinados assuntos. Identificar o que é certo ou errado. Aconselhar, né? Aconselhar, né? Que uma pessoa que, quando ela tá mais madura, ela consegue aconselhar. Então, acho que tudo isso aqui é um conjunto. Saber, saber viver, né? Saber, viver e aceitar, né? As mudanças do nosso corpo, né? Além de todas as experiências que o idoso adquire, As experiências, o conhecimento, ele consegue identificar o que é certo e o que é errado. Ele consegue aconselhar. Ele sabe viver e aceitar as mudanças do nosso corpo, tá? Então, é mais ou menos, basicamente, é isso aí, né? E, assim, além de depois de uma certa idade, aí a gente tem que tomar aqueles devidos cuidados que nós já conversamos nas aulas anteriores, tá? Então, e agora aqui, por exemplo, com que idade uma pessoa é considerada velho ou idoso? A gente sabe que 60 anos... Acima de 60 anos, pelo Estatuto do Idoso, né? Ele quer dizer que já, que a pessoa é uma pessoa idosa. Mas lembrando, gente, que tem senhores e senhoras de 60 anos aí que estão bem ativos, trabalham, às vezes moram sozinhos, tem uma vida totalmente independente, né? Então, embora seja considerado, tá? Pelo Estatuto lá do Idoso, é a partir dos 60 anos, tá bom? Aqui, ó, o que que quer dizer aqui, ó? O tempo não para. Não para porque a nossa vida, ó, o tempo não para. O que significa essa frase? Significa que a nossa vida está em constante movimento, não é isso? Por exemplo, todos os dias a gente está mudando, né? Então, você observa, a vida passa muito rápido. Muito rápido, né? Então, hoje você é criança, né? Quando você pisca, você já é um adolescente. Quando você pisca de novo, você já é um adulto e depois você já é um velho, né? Então, tá passando muito rápido, parece que os dias estão sendo abreviados, né? As crianças, elas estão... A fase da infância, ela está voando, né? Então, assim, tudo está passando muito rápido. Antigamente, as crianças queriam logo crescer. Hoje, hoje não está diferente. Por exemplo, a gente conversa com as crianças, ele fala assim, Ah, eu quero ter 18 anos. Quando tem 18 anos, quer voltar a ser criança. Né? Então, só que a gente tem que aproveitar cada momento da nossa vida. Então, vocês, crianças, aproveitem. Vocês que são pré-adolescentes, do quinto aninho, ah, aproveitem. Vocês são crianças. Na verdade, vocês são crianças, né? Não tem nenhum pré-adolescente aí, que é a partir dos 12. Então, assim, vocês... Mas vamos considerar, né? Os pré-adolescentes aí. Aproveitem bastante essa fase, porque ela passa muito rápido. Né? Então, é isso, né? Vamos continuar respondendo as questões, ó. Na página 49, 54. Qualquer coisa, vocês podem me chamar, tá? E não esqueçam do nosso debate, né? Que nós já separamos os grupos pra semana que vem. Nós vamos ter um debate. E vai ser muito legal, né? Pesquise sobre o assunto. O grupo que for defender, que for a favor do uso do celular, façam umas perguntas, né? Argumentem bem. Defendam a opinião de vocês. E o grupo que for contra a mesma situação, tá? Defendam. E vamos arrasar nesse debate, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL